Aleluia a Deus! Santo, Santo, Deus! Capítulo 10, verso 27 Capítulo 10, verso 27 E acontecerá naquele dia Que a sua carga será tirada do teu ombro E o juco do teu pescoço E o juco será despedaçado por causa da cruz Nós estamos diante de um contexto histórico Tremendo o qual Deus vai levantar o profeta Isaías Que embora sendo messiânico Vai direcionar esta profecia Para o reino norte de Israel Que estava subjugado pelo Império Assírio Observando que ele sendo um profeta messiânico Profetizando suas predições acerca do Messias Ele vai direcionar esta profecia Para o lado norte de Israel Estando todo o lado norte de Israel Subjugado pela Síria E o profeta ele vai também deliberar Uma profecia escatológica Dizendo Acontecerá naquele dia Que o peso será tirado do teu ombro E o juco do teu pescoço E o juco será despedaçado por causa da unção Na escatologia isso significa Cristo se manifestando para desfazer as obras do diabo Mas ele direcionando no momento presente esta profecia Ele estava falando acerca de unção E o que o evangelista entende de unção Unção significa a separação de Deus para um homem Quando Deus ele escolhe um homem para um ministério específico Ele derrama uma vez por sua vez na vida do homem Uma unção que é chamada separação do mundo natural Para um mundo sobrenatural O que o profeta estava profetizando Era algo tremendo Pegue na mão do seu irmão Pegue na mão da sua irmã O momento presente que Israel estava vivenciando Era um dos momentos E um dos perigos mais calamitosos do seu ministério E na sua estrada Era uma época de chove Uma época de lágrima Uma época de dançã Uma época em que o juco do diabo Estava escravizando o povo de Israel E agora o profeta vai dizer Que este juco seria quebrado por causa da unção E o peso seria tirado do ombro O que o profeta nesse ano que estava dizendo para o Nino Norte Ele estava dizendo O povo de Israel Ainda que o peso da tribulação seja muito grande Ainda que o peso da derrota seja muito grande Ainda que a calamidade seja muito grande Ainda que a força do teu adversário Seja maior do que você imagina Maior é o peço da unção que tenho depositado Sobre o meu povo Diga pra sua irmã Diga pra ele, diga pra ela A luta está grande Mas maior é o que Deus depositou No teu ministério Na tua chamada Na tua caminhada Porém na calamação da araia Segundo a Egeza de Bíblia E segundo a tipologia Eles são comparados como pões presos em julgo O que significa isso? O pões tem força pra passar por cima Pra atropelar o paquinho que está já na sua frente Porém o estado que o povo se encontrava Era muito superior do que a sua força Porém eles não tinham noção da força que estava dentro deles Eles não tinham noção da glória que estava depositada sobre eles Diga pro seu irmão Você é mais forte do que essa provinha que você está enfrentando Você é mais forte do que essa luta que você está vivenciando O momento presente está difícil Mas hoje Deus vai levantar uma geração Pra passar por cima Pra passar por cima Quem vai entrar nesse mistério Quem vai entrar Fica de pé comigo Rapidamente Fica de pé Calabaróxia Quem vai passar por cima E quem vai Eita Toma o desílio Pastor Avílio se andando Toma cuidado Quando você vê um touro andando pra trás Não significa que ele está recuando Não significa que ele está fugindo Quando ele derrancar Dá pra frente Sai de pé Eu vejo uma milícia descendo nessa terra A terra vai jumeirá A terra vai explodir A terra vai vir Chová vai te encher Que estava imorcado Hoje vai desimorcar A vassoura vai barrer Espada vai cortar O anjo vai trazer Vitória pra você O bolso da igreja Vai ser ameaçoado Até o arcanjo Já tá do seu lado Eu vejo uma milícia descendo nessa terra 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 O Espírito que Deus do Padre vira chega O povo da igreja começou a ser abençoado Até o arranjo de pele que eu me abençoado A nossa senhora do picô, o desejo da poder Receba a comunidade, mas eu fico pra você Receba o picô, perceba o poder Receba a dor, tá ninguém, uau E o desejo do outro, pelo amor de Deus E o desejo da machina, a vida da ameaça E o desejo da machina, o desejo da ameaça A nossa senhora do picô, o desejo da ameaça E o desejo da machina, o desejo da ameaça O Espírito que Deus do Padre vira chega O povo da igreja, o desejo da ameaça E o desejo da ameaça E o desejo da ameaça E o desejo da ameaça Receba a comunidade, que Jesus manda o seu ruído Receba a vitória, receba o poder Mas a pedia, a cor do sacudia Sacode, 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 sacode a terra Sacode a terra, amarelo, sacode a terra, amarelo E a cor do sacode, sacode a terra, amarelo Sacode a terra, amarelo, sacode a terra, amarelo O meu Deus, você sabe? Deixa eu baixar Macumba não mata grande E minha foca vai te derrubar Macumba não mata grande E minha foca vai te derrubar Macumba não mata grande E minha foca vai te derrubar Quem gostou, levantou a sua mão pra morar E minha foca vai te dar Pode se levantar Não 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 pode se levantar Vou lá na pêta onda, vem lá na pôr cheira de rádio Pra dor, pra dor, pra dor, pra dor, tente Põe sua boca, vai te derrubar Põe sua boca, vai te derrubar Põe sua boca, vai te derrubar Põe sua boca, vai te derrubar